1, 2, 3, 3, 3, 4 Ah, vai, mas eu pensei que caga a menina Pode jogar ninho no primeiro, viu? eu vou ficar dito, mas é linda, é claro, minha gente já usou ele, olha já tô em casa, já tava com saudade de olhar pra esse quadro, meu quartinho né, gente eu cheguei, eu só fiz tomar um banho, me dormi, acordei agora, vocês acreditam, tava muito cansada, muito cansada mesmo, eu tava muito agoniada, tava enjoada real, quando eu viajo eu não tô aguentando mais viajar de carro, essa é a verdade, aí tá aqui meu quarto tá indo uma bagunça, um monte de caixa, começa por onde, hein, é que eu não vou arrumar nada hoje, não vou arrumar nada, porque eu tenho que fazer feira amanhã, e eu tô sem produto de limpeza, e eu vou lavar a casa amanhã, porque como a casa fica fechada aqui, e é eu tava fedendo a mofo, e eu não aguento, nem eu, nem a Andriele, aí a gente vai ter que lavar a casa amanhã, tirar tudo, não, real, tô me achando com esse cabelo, tô me achando mesmo, minha gente ficou muito linda, esse cabelo é perfeito, meu Deus do céu, fiquei muito linda, tava precisando aqui, eu já tava com minha cara inchada, o nariz, e tava precisando me ajeitar, né, no meio, a foto da grávida que eu postei, todo mundo comentando, isso é verdade, isso é verdade, mas é real mesmo aquilo dali, eu acordo, bem dizer, umas seis vezes, minha gente, ou mais, eu bato o recorde, e se eu não for no banheiro, eu não consigo dormir não, meu amor, não consigo dormir não, porque senão eu mijo nas calças, viu, engraçado que eu tenho uma pessoinha aqui, que quando eu boto o celular, pra gravar eu não consigo, minha gente, eu nunca consigo pegar o neném mexendo, não consigo de jeito nenhum, eu tento, eu tento, eu tento, eu não consigo calma aí A minha amiga Débora mandou aqui minha aliança, amei, amiga, e ainda mandou esse anelzinho aqui pra mim, amei, gente, vou deixar aqui o Instagram dela, ó, WhatsApp, chama ela lá, ela tem cada aliança linda, pra vocês verem que não é mentira a bagunça aqui, ó, mala aqui, um monte de coisa aqui pra mim, tá babado Ana, já tomou banho, amiga? Já tomasse banho Ó o cabelo dela, amiga, teu cabelo tá perfeito Não tomou banho não, já tá com a mesma roupa A mesma roupa, tomou banho não Bota e desbocou aí, vai Ai meu Deus Olha, tomou banho Sim Graças a Deus Graças a Deus Andréle disse, arrumei o quarto Arrumei o quarto, o quê? Desse jeito? Arrumou nada Ainda mais gastando meu lencio todinho Meu Deus, essa menina tem jeito não Tu não disse que ia arrumar o quarto Não, ó a bagunça que tá que tu deixasse aqui Tu não dissesse que ia arrumar o quarto, Andréle Mas pelo menos eu baixei a gaveta Mua, xô Transcrição e Legendas Pedro Negri